Tá aí com nós também, certo mano? Aí agora sem preferência, certo mano? Se ele empopar sem dedo no olho, sem dedo no olho, sem dedo no olho, sem dedo no olho, hein? Tá bom? Opa! Laís começa, certo mano? Ó, primeiro na copa! Cavaleiro, gordinho, cavaleiro, hein mano? Que que é batalha boa, grito o quê? Sangue! Boa, grito o quê? Sangue! Que batalha boa, grito o quê? Sangue! Sangue no bagulho, vai que vai! Sangue o beat do DJ, hein? Hum, hum, hum! Oi! Oi! Eu digo hip hop, hip hop, areia da MC! Rondos trago, fique choca! Então hip hop, hip hop, areia da MC! Rondos trago, fique choca! Então parceiro, cê sabe, cê veio pra panguar, cê tá ligado, mano? Cê ganhou no hipopar, se contente, porque é a única coisa que vai ganhar, além de um burro na cara que eu vou te dar. Então, se liga, pode até falar o mic, mas hoje eu te chuto, cê sabe que é o strike. Cê veio de Suzano, e você tá de viagem, relaxa, cê pede, e eu pago a sua passagem. Uuuu! É assim que eu faço, eu chego aqui na rima, e logo já entrelaço, porque tá ligado, mano? Que sempre vou além, você veio aqui em cima e nem com você tem, não consegui faixar, mano. Você é muito ruim, por isso, mano, sua rima não patui, cê tá ligado, mano? Você veio aqui em capanguã e tá ligado que Dimi vai apanhar. Uuuu! Verdão! A mina tá brava, opina! O que que cê vai fazer, Verdão? Tudo no seu nome, direito de ex, pode cá! Ah! Bota ela! 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 Porra! Pô! Pode pagar a minha passagem? Isso, o jeito mais, o que que é? 1 a 0 por mais? É que fechado, né? É que fechado, né, velho? Se ligou? Eu não tô! Eu sujito! Caralho! É isso mesmo! Vai pagar a minha passagem! Eu explico! Eu fico sem demora, vai pagar minha passagem, pagar ciente que eu volto com a vitória Você entende, mano? Veio lá de Caçapava, vai apanhar tantos que você volta em Caçapada É assim que eu faço, eu explico assim, e é narrinho, eu volto pra casa e volto com a folhinha Você entende, mano? Uma continuação, vem com a joia no braço, já tem alguma coisa que chame a atenção Você entende, essa aqui é a fita, se não fosse a joia, a rima pra salvar é batida Eu falo assim, não acredito, fala que vai dar um murro na minha cara Se eu falo que vou descontar, você já fala que é machismo Olha só qual é que é, não adianta chorar, é isso mesmo Direitos iguais, né mano? 40, 40, certo? Aí você utiliza da forma que você quiser, né mano? Mas aí, só um vence, quem gostou mais das Silvas, dá lá esse barulho pra ela Quem gostou mais das Silvas, do Guedão, barulho pra ele Juiz O Guedão levou a primeira rádio, certo mano? Mais, mais Nada está perdido É só o papo, nada está perdido, certo? Terminou? Começa É isso mesmo, falei de machismo, não foi legal Esquece que homem, quer mulher, vamos lutar agora só se for de igual pra igual Tá entendendo, mano? Esse que é esquema, é luta Não sei se você sabe, aqui é uma arena Você entende, mano? Assim que faz, faz favor Aqui é uma arena, só fica gladiador Você entende, mano? A verdade vem à tona Eu sou guerreiro, sou soldado, você não passa de uma amazona Você entende, mano? Assim que eu te falo e já deixo claro Você é amazona, vai ser vegetativo o seu estado Você entende, mano? Assim que eu te falo e já deixo claro Você é amazona, vai ser dividida entre o Peru e o Brasil Olha só, mano? Assim é heróiia E aí, faz favor? Não é pederagia A culpa não é minha, se os cara foi pra escola, não estudou geografia Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Vai que vai, vai que vai, vai que vai Na lojimariada pensa que essa é clichê Quando eu tô com o Mike, mano, eu sou mais homem que você Uouuuu Nada, porque cê tá ligado, que eu sou recebeada Porque cê tá ligado, mano, aqui vem Sangue bom, e hoje eu faço a sua missão Porque cê tá ligado, sou mais sul É comum e tá ligado, mano, você aqui é só mais um Cê pensa, mano, que você sabe dessa parada Cê pensa que eu nem vi você fazendo as decoradas Eu acho que eu não vou lá atrás de você Mas tá ligado, mano, o seu peço é muito xixê Porque cê tá ligado, aqui cê não caminha Não preciso de lei, Maria da Penha, eu resolvo sozinha Eu preciso de escolta, por isso você vem aqui e capota Uouuuu Quem gostou faz barulho? Uouuuu Aí, mano, é da hora mesmo, da hora legal Certo? Da hora, da hora legal Mas aí, só um peço Quem gostou mais da Simas, do gordão, barulho pra ele Uouuuu Quem gostou mais da Simas, da Laís, barulho pra ela Uouuuu Juízes Ó, deu gordão, mas ficou, falou É Terceiro Quem gostou mais da Simas, do gordão, barulho pra ele Uouuu Quem gostou mais da Simas, da Laís, barulho pra ela Uouuuu Agora foi muito claro Falta, deu um salto Fica, terceiro grito, o quê? Sanguei Terminou? Começa! Quatro e meio, quatro, 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 dois, 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 até a morte Só me deixe subir pra cabeça A sua rima que teve mais grito Tenho certeza que foi de mulei Mas e aí, mano, olha só Assim que acontece Não é Maria da Perra É para um rima desse jeito Você merece R$157 Aê Olha só Tá legal R$157 Não represento Brown Você entende, mano Eu vim aqui Não represento Brown Muito menos de Nadir Por isso tá ligado Pra tá rima Já seduz Eu venho e represento Carolina de Jesus Não sei se você conhece Eu não vou escutar Porque sabe que referência pra você não dá Mas e aí? Não é marcada Não é Carolina de Jesus De Jesus você só aprende Você só representar tudo isso Que você vai ser crucificado Você entende, mano? E aqui eu acelero Por falar em Jesus Você é a mais prego Mano, por isso que você tem essa cota A cruz Eu carrego a cota Coisa que você não representa Por isso que você chega aqui e se ausenta Mas olha só Não é bem assim Carrega a cruz Também carrega uma reputação muito ruim Você entende, mano Tô numa boa Você traz as asas aqui no pescoço Mas sua cima não voa Mano, por isso que não prevalece Você me julga Mas você nem me conhece Então faça Eu não me conheci Pra depois você vim aqui dizer Não conheço, mano Eu entendi Não te conheço Mas a cima representa o MC Tá entendendo, mano? Eu falo assim E eu falo, mano Eu falo tudo Pela sua cima Eu já entendo Que te falta com que Vai ganhando aí Quem gostou faz barulho Aí família Só um veste, certo, mano? Quem gostou mais da cima do gol Dá um barulho pra ela Quem gostou mais da cima do gol Dá um barulho pra ele Suízes Aí levou, certo, mano? Máximo respeito